Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Marcos, capítulo 8, versículo 36. De que serve ao homem conquistar o mundo inteiro? Se perde a alma. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, feito pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza, está em discussão. Em votação, os Srs. Vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O Sr. Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Ofício Executivo, encaminhando em regime de urgência, os seguintes projetos de leis. Número 50, de 2011, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 420 mil, para utilização de recursos e alienação de bens do excesso de arrecadação. em número 51, de 2011, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 3.420 mil, pela anulação de dotação e excesso de arrecadação previsto para o exercício de 2011. Projeto de Lei nº 50, de 2011, autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 420 mil, para utilização de recursos de alienação de bens e de excesso de arrecadação. A Câmara nos pode avaliar a prova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 420 mil, para o setor de saúde e educação, dentre as seguintes classificações instrumentadas abaixo. Departamento Municipal de Saúde. Saúde, atenção básica, saúde para todos, aquisição de veículos para o transporte de usuários. Objetivo, dotar o Departamento de Saúde com veículos novos em condições de substituir ou sem condições de uso, e os que possam colocar em risco o transporte de pacientes, utilizando verbas próprias de alienação. Valor R$ 80 mil. Departamento Municipal de Educação, o Fundeb. A aquisição de imobiliários para as creches. Equipar as novas instalações das creches, as existentes de imóveis e equipamentos necessários ao seu real funcionamento e exigências. Departamento de Educação, o Fundeb. Educação infantil. Manutenção de ensino básico, o Fundeb. 40% manter o ensino fundamental, utilizando os recursos do Fundeb. R$ 140 mil. E o de aquisição de imobiliários das creches é R$ 200 mil. Valor total do crédito, R$ 420 mil. As despesas com as presentes leis serão cobertas pelo excesso de arrecadação provocado pela alienação de bens móveis e excesso de arrecadação do Fundeb para 2011. Artigo 3º. Fica incluído junto ao PPA, Plano Plurianual e LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2011, o projeto com suas metas físicas provocadas pelas despesas criadas por essa lei. Projeto de Lei nº 51 de 2011. Autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 3.420 mil pela anulação de dotação e excesso de arrecadação previsto para o exercício de 2011. A Câmara aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.420 mil para as seguintes classificações orçamentárias. Departamento de Administração. Outros serviços. Terceiras pessoas jurídicas. R$ 170 mil. Departamento de Obras e Serviços. Obras e Serviços. Terceiras pessoas jurídicas. R$ 380 mil. Departamento de Educação. Fundeb. Equipamentos e materiais permanentes. R$ 190 mil. Departamento de Educação. Fundeb. Obras e Instalações. R$ 200 mil. Departamento de Educação. Fundeb. Material para distribuição gratuita. R$ 150 mil. Departamento de Educação. Fundeb. Material de consumo. R$ 150 mil. Departamento de Educação e Ensino Fundamental. Material para distribuição gratuita. R$ 50 mil. Departamento de Obras e Serviços. Saneamento Geral. Outros serviços. Terceiras pessoas jurídicas. R$ 400 mil. Departamento de Obras Urbanas e Iluminação Pública. Outros serviços. Terceiras pessoas jurídicas. R$ 150 mil. Departamento de Educação e Ensino Fundamental. Material para distribuição gratuita. R$ 100 mil. Departamento de Educação. Pré-escola. Material para distribuição gratuita. R$ 50 mil. Departamento de Obras e Serviços Urbanos. Distrito Industrial. Aquisição de Imóveis. R$ 100 mil. Departamento de Saúde. Material de Consumo. R$ 870 mil. Encargos gerais do município. Despesas com exercícios anteriores. R$ 160 mil. Departamento de Administração. Outro serviço terceiro pessoa jurídica. R$ 300 mil. Total da suplementação. R$ 3.420 mil. A despensa com a presente lei. Serão cobertos pelo excesso de recadação. Previsto para o corrente de exercício. No valor de R$ 2.190 mil. Pela aluninação parcial. Ou total das seguintes notações. Abate relacionadas. Departamento de Educação. Fundeb. Obras e Instalações. R$ 200 mil. Departamento de Saúde. Material de Consumo. R$ 400 mil. Departamento de Saúde. Material de Consumo. R$ 120 mil. Departamento de Saúde. Material de Consumo. R$ 100 mil. Departamento de Saúde. Material de Consumo. R$ 100 mil. Departamento de Saúde. Outro serviço terceiro pessoa jurídica. R$ 110 mil. Departamento de Saúde. Obras e Instalações. 100 mil, Departamento de Saúde e Material de Consumo, 50 mil, e Departamento de Saúde ou de Serviço Terceiro, Pessoas Jurídicas, 50 mil. Total da suplementação, 1 milhão 230 mil. Fica incluído junto ao PPA o Plano Puro Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2011. As modificações nas metas físicas provocadas pelas anulações e suplementações das despesas criadas por essa lei. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revaldo suas disposições ao contrário. O Sr. Prefeito pede urgência na apreciação desses projetos. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência permaneçam como estão. O pedido de urgência desses projetos foi reprovado com os votos contrários do vereador Adalberto Fassina, Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, José Lázaro Pereira de Oliveira, Pedro Biaso Filho e Tiago Roberto Maio de Souza. Em caminho referido os projetos às comissões competentes. Ofício executivo. Respondendo ao requerimento número 41 de 2011, de autoria do vereador Luiz Antônio Milanês, que solicitou informações sobre providências referentes à inscrição do município no Programa Saúde Bocal do Governo Federal. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício executivo. Respondendo ao requerimento número 40 de 2011, de autoria do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, que solicitou informações sobre instalação de lousa digital em escolas municipais. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, indicando o nome do senhor Rodrigo de Paula Garcia, para concessão da medalha Major Braga. Esta presidência providenciará o devido ato para concessão da honraria. Ofício vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, indicando o nome do senhor Galileu Celso Arantes, para concessão da medalha Major Braga. Esta presidência providenciará o devido ato para concessão da honraria. Projeto de decreto legislativo número 49 de 2011. Vereador Paulo César Gandolfi Anon. Autorga título de cidadania guayana a senhora Jaqueline Lúcio Marcelino Malck. Em caminho referido o projeto às comissões competentes. Projeto de emenda de lei orgânica do município de Aguaí. Número 2 de 2011. Vereadora Mauri Duto dos Santos. Acrescentando aos parágrafos 4º e 5º ao artigo 169 da lei orgânica do município de Aguaí. Em caminho referido o projeto às comissões competentes. Parecer número 86 de 2011. Comissão de orçamento, finanças públicas e tributação. Ao projeto de lei número 27 de 2011 que dispõe sobre a diretriz orçamentária para elaboração e execução da lei orçamentária para exercícios financeiros de 2012 e da outras providências. Anuncio referido o projeto na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pareceres números 87 e 88 de 2011. Nas comissões de constituição, legislação, justiça e redação e de orçamento, finanças públicas e tributação. Ao projeto de lei número 47 de 2011 que revoga a lei municipal número 2072 de 2007. e da nova redação ao artigo 2º da lei municipal número 2066 de 2007 que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Anuncio referido o projeto na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pareceres números 89 e 90 de 2011. Nas comissões de constituição, legislação, justiça e redação e de orçamento, finanças públicas e tributação. Ao projeto de lei número 48 de 2011 que dispõe sobre a criação da laurea do mérito pessoal denominada guardião e amigo para a guarda civil municipal de Aguaí e da outras providências. Anuncio referido o projeto na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 50 de 2011. Amauri Duto dos Santos. Pelo falecimento do Sr. Paulo Kringer Costa. Referida a moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 51 de 2011. Vereador Cezinha. Pelo falecimento da Sra. Rosa Ribeiro Ferreira. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 63 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Solicito ao prefeito municipal informações detalhadas sobre o departamento de esporte, recreação e lazer da prefeitura municipal. O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 64 de 2011. Vereador Pedro Biaso Filho e outros. Solicito o envio de cópias de processos de licitação. O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 66 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira e outros. Solicita cópias de processos de licitação. O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 67 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros. Solicita cópias de microfilmagem de cheques junto ao Banco da Cidade. O requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 399 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Solicita estudos visando a distribuição de botijões de gás, liquefeito, de petróleo, GLP, às famílias carentes do município. Indicação número 400 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Construção de quiosques entre os pavilhões do Serrazinha. Indicação número 401 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Criação de curso municipal de informática espanhol. Indicação número 402 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Melhorias no PIR de atracação de pedalinhos no Parque Interlagos. Indicação número 403 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Construção de um centro de referência à cultura negra em Aguaí, junto com o Museu Municipal. Indicação número 404 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Construção de uma escola municipal de idiomas. Indicação número 405 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Construção de uma biblioteca universitária no município. Indicação número 406 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maio de Souza. Construção de um redutor de velocidade no início da rua Henrique Alves dos Santos Barbosa, bairro Ciriri. Indicação número 407 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maio de Souza. Intercessão junto aos proprietários de terrenos localizados no antigo campo do Loló, para que efetue a devida limpeza no local. Indicação número 408 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maio de Souza. Construção de um redutor de velocidade na estrada do Morro Vermelho, nas proximidades do pesqueiro do Isaías. Indicação número 409 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maio de Souza. Solicita reajuste salarial aos funcionários públicos municipais. Indicação número 410 de 2011. Vereador Cezinho. Reformas e melhorias diversas na escola da Vila São José. Indicação número 411 de 2011. Vereador Sérgio... O pedido do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Maituzzi, para que seja lido na íntegra, indicação número 411 e 413. Está em discussão. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. E o pedido do vereador Zelazo Pereira de Oliveira, para que seja lido na íntegra. A indicação número 414, também está em discussão. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 412 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Maituzzi, solicita envio de projeto de lei que institui campanha permanente de incentivo à criação de hortas comunitárias no município de Aguaí e da outras providências. Ok, senhor vereador. Indicação número 411 de 2011. Assunto. Estudos no sentido de encaminhar projeto de lei que institui a campanha permanente de orientação quanto à importância do registro de boletim de ocorrência no município de Aguaí e da outras providências. Sr. Presidente, o boletim de ocorrência é documento registrado pela polícia judiciária, portanto, ato oficial, precedido por autoridades policiais e lavrados por escrivãs de polícias, que são detentores da fé pública, podendo gerar direitos e obrigações, independentemente do aspecto penal. Ocorre que, atualmente, a população não mais recorre às delegacias de polícia para fazer os registros de agressões, furtos, roubos ou outro qualquer tipo de delito que atente contra a vida, seus bens e seus direitos. Este comportamento gera falso perfil de cidade segura e, consequentemente, coíbe a implementação de medidas por parte de órgãos de segurança competentes, já que o conjunto das ocorrências demonstra os delitos e crimes mais praticados, horários, locais e etc., e fomentam as políticas públicas para orientação em questão. Posto isso, indico ao Sr. Prefeito Municipal que envie estudos no sentido de encaminhar para a apreciação dessa Casa de Leis projeto de lei que institui campanha permanente de orientação quanto à importância do registro de boletim de ocorrência em Aguaí, conforme o anteprojeto anexo, visando a conscientização da população de que os registros de ocorrências é de suma importância, independentemente da gravidade do delito para que seja divulgada a real situação da segurança pública em nossa cidade. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 27 de maio de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Indicação número 413 de 2011. Assunto, estudos visando a elaboração de um projeto de lei que institui a campanha de incentivo à abertura das quadras das escolas municipais e estaduais nos finais de semana e feriados para o uso comum das crianças e adolescentes de Aguaí. Sr. Presidente, considerando que a educação é essencial para o desenvolvimento econômico, social, ético e moral de uma nação, considerando que, para tanto, a articulação da educação com o esporte, cultura e entretenimento pode ajudar a suprir as necessidades de diversão, conhecimento e capacitação e integração das crianças e dos adolescentes, obtendo também benefícios físicos, sociais, psicológicos e intelectuais. Considerando que o esporte deve ser prazer, brincadeira, momento de encontrar os amigos e se divertir e, junto com isso, aprender uma modalidade esportiva, auxiliar o desenvolvimento de habilidades físicas. Considerando que muitos jovens não possuem oportunidades para o uso desses equipamentos e que é fundamental valorizar e oferecer novas obtenções nas áreas esportivas e culturais, com o objetivo de tirar as crianças e adolescentes ociosas do sideratorismo, propiciando as atividades educacionais ao mesmo tempo, reduzindo a exposição de jovens, adolescentes e crianças à marginalidade e ao risco social. Considerando que movimentar o corpo, conhecer sua força e aprender a dividir, conviver com outras crianças, trabalhar em equipe e treinar desde cedo a ética do jogo e das brincadeiras, suas regras e possibilidades de negociação são alguns dos grandes benefícios da atividade física coletiva. É importante lembrar que nós, seres humanos, temos na nossa Constituição o movimento, a ação e o deslocamento. Precisamos cuidar para que essas características permaneçam nas nossas crianças. Diante do exposto, indico ao Sr. Prefeito Municipal que envie estudos visando a elaboração de projetos de lei, instituindo a campanha de incentivos à abertura das escolas municipais e estaduais no final de semana e feriados para uso comum das crianças e adolescentes de Aguaí, conforme o anteprojeto anexo. Sala da Sessão e Vereador João Silva, 27 de maio de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Indicação número 414 de 2011. Solicito o cumprimento da Lei Municipal número 1834 de 2011, que dispõe sobre a proteção ao bem-estar e ao sossego público e das outras providências. Sr. Presidente, em atendimento às diversas reclamações dos munícipes aguaianos, em virtude do excesso de ruídos, além de níveis toleráveis das motocicletas e dos aparelhos de sons dos veículos, excesso de velocidade por parte dos motoristas, freadas bruscas, etc., nos horários noturnos, após as 22 horas, que têm prejudicado de sobremaneira o sono de muitos moradores nas imediações do Ceazinha, Parque Interlagos, e principalmente nas noites de sexta-feira e domingos. Indico ao Sr. Prefeito Municipal que, em virtude, que envie os esforços necessários para que as providências sejam tomadas, visando o cumprimento da Lei Municipal número 1834, de 24 de agosto de 2001, que dispõe sobre a proteção ao bem-estar e ao sossego público e das outras providências, que segue anexo. Sala da Sessão e Vereador João Silva, 27 de maio de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Indicação número 415, de 2011. Vereador Luiz Antônio Milianês. Repares na pavimentação asfáltica da rua Marco Antônio Mendonça, bairro Vista da Colina. Indicação número 416, de 2011. Vereador Luiz Antônio Milianês. Melhorias na iluminação pública do Jardim Santa Úrsula. Indicação número 417, de 2011. Vereador Luiz Antônio Milianês. Providências visando o dia senhoramento da represa que abastece a cidade e a do Parque Interlagos. Indicação número 418, de 2011. Vereador Luiz Antônio Milianês. Retirada do redutor de velocidade construído na estrada do Mato Seco. Indicação número 419, de 2011. Vereador Luiz Antônio Milianês. Intercessão junto à vigilância sanitária de Aguaí para que seja realizada pulverização contra carrapatos em toda a cidade. Indicação número 420, de 2011. Vereador Luiz Carlos Landiva. Instalação de uma usina de compostagem de lixo em Aguaí e realização de palestras nas escolas sobre reciclagem de lixo. Indicação número 421, de 2011. Vereador Luiz Carlos Landiva. Concessão de auxílio e transporte aos professores que ministram aulas nas escolas localizadas na zona rural do município. Indicação número 422, de 2011. Vereador Luiz Carlos Landiva. Realização de um programa educativo visando a conscientização da população sobre a utilização racional da água. Indicação número 423, de 2011. Vereador Luiz Antônio Milianês. Estudos visando a elaboração do projeto de lei que dispõe sobre a utilização preferencial de pisos drenantes na pavimentação das vias do novo parcelamento de solo condomínio e loteamento destinado ao uso residencial. Indicação número 424, de 2011. Vereador Luiz Antônio Milianês. Solicito em vídeo do projeto de lei que dispõe sobre o uso preferencialmente de asfalto ecológico ou outro material resultante da reciclagem, pneus, resíduos de construção civil e beneficiados e etc. Para pavimentação das vias de parcelamento de solo condomínio e loteamentos destinados ao uso residencial ou industrial. Indicação número 425, de 2011. Vereador Luiz Antônio Milianês. Ampliação de áreas verdes do município. Indicação 426, de 2011. Vereador Luiz Antônio Milianês. Solicito a elaboração e posteriormente o envio para essa Câmara de projeto de lei que dispõe sobre a concessão de benefícios tributário na forma de desconto de imposto predial e territorial urbano ou IPTU aos proprietários que adotarem a utilização de aquecimento de água por energia solar. As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra durante o expediente? Com a palavra, o vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Eu só queria fazer um comentário sobre as minhas indicações. Eu fiz algumas indicações aqui, eu queria comentar algumas delas. A primeira indicação que eu fiz foi a respeito do redutor de velocidade na rua Henrique Alves Barbosa. Aquela ali no comecinho do Siriri, e ela está sem, ela está na mão única, então não tem mais mão dupla ali, então tendo mão única, a velocidade ali dos carros aumentaram. E as reclamações ali dos vizinhos, das pessoas que moram naquela rua é que chega à tarde, o movimento ali é muito grande e o pessoal está correndo bastante ali, moto, carro. Então estou pedindo para o senhor prefeito para que dê uma analisada lá e que possa colocar um redutor de velocidade naquela rua para que evite acidentes ali naquele local. Outra indicação que eu fiz é a mesma, quase no mesmo sentido, é na estrada rural logo ali no comecinho do bairro Morro Vermelho, quase em frente ao antigo pesqueiro do Isaías, tem um pesqueiro ali, e precisa de um redutor de velocidade ali também que saia as crianças ali, tem bastante movimento na entrada e saída de carro, e o carro ali também passa correndo ali, vai acontecer algum acidente ali naquele local. E outra indicação que eu fiz também é solicita reajuste salarial aos funcionários públicos municipais. Essa indicação não é a primeira, não sou eu o primeiro que estou fazendo, está todo mundo fazendo, todos os vereadores, pedindo os reajustes salarial dos funcionários que estamos já chegando em junho e os funcionários não receberam nenhum aumento ainda este ano. vamos ver aí para não ficar sem aumento este ano os funcionários. Obrigado a todos. Mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra durante o expediente? Com a palavra, o vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, eu, essa semana, tive algumas reclamações sobre o nosso pronto-socorro. Tiveram um problema com uma pessoa que estava meio agitada numa dessas noites que passaram aí, e essa pessoa foi encaminhada ao pronto-socorro. Chegando lá, precisavam daquelas ataduras para que prendesse a pessoa na cama para injetar o líquido lá para acalmar a pessoa. Não tinha atadura. não tinha ataduras no pronto-socorro para amarrar a pessoa na cama lá porque ele estava muito agitado. Também, outra pessoa procurou o pronto-socorro que estava com uma criança em gritos com problema de dor no ouvido. Não tinha aquele aparelho otoscópio para fazer exame. O médico foi atencioso e tudo, mas não tem lá o aparelho no pronto-socorro. o otoscópio para examinar as crianças. Então, a gente está deixando aqui um protesto porque não é possível. São coisas mínimas, ataduras. Um otoscópio no pronto-socorro não é possível que não tenha uma coisa dessa. A médica foi muito atenciosa com o garoto, atendeu, foi pronta a atender, foi delicada com a criança, mas faltou o aparelho. Então, como é que faz? Não tem como examinar a criança. então, eu quero deixar aqui meus protestos porque não é possível que continue desse jeito, né? É isso que eu tenho a dizer hoje. Muito obrigado. mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não havendo mais vereadores a fazer uso da palavra durante o expediente, eu vou suspender a sessão por alguns minutos para que a gente possa dar prosseguimento na ordem do dia. muito obrigado. E aí 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 E aí